Aqui, e beleza mais um vídeo, tá aqui com o Felps, com o Léo Oiê E hoje galera, a gente vai naquela parte de baixo lá da casa A gente vai lá naquela parte de baixo que eu apareci E os caras ficaram tipo em choque, os caras não acreditou que eu apareci lá Por que galera? Eu esqueci Eu tentei postar o vídeo na verdade e eu perdi o meu vídeo Os caras não acreditam até agora que eu parei lá Mas, tem na filmagem de todo mundo Os caras filmaram, eu e tal Então, mas pros inscritos mesmo saberem E galera, hoje a gente veio de carro Pra qualquer coisa a gente correr daqui Porque mano, aqui tá bem complicado E deixamos uma coisa diferente, que deixamos tipo tudo aceso Sim, hoje ele tá com energia O que? Hoje ele tá com energia Tá com energia Enfim galera, a gente quer ir lá embaixo pra dar uma olhadinha Porque lá parece ser bem tenso, hein mano Sim, não sei nem como você conseguiu sair de lá Parece ser bem tenso, mano Tá muito escuro lá embaixo Será que... Será que... Pode ir descendo Será que... Ih, peraí, houve uma coisa ali embaixo Você viu aquilo ali embaixo? Não O lugar que a gente nunca mais viu foi o estúmulo, né Eita, formigueiro Formigueiro É, formigueiro Tá de boa, tá de boa, tá de boa Eu acho que os negócios... Eu tenho mais Juro por tudo Você viu alguma coisa? Você só saiu de lá, só? Eu parei aqui, velho Eu acordei aqui no chão, velho Putz Eu não ganhei nada Hã? Não, não É lá, deixa pra gente ir, né Sim Eu achei que você tinha acordado lá dentro mesmo Tá fechado, mano É, velho Nunca fica fechado, tá bom Nunca vim gostar da minha vida Tô deixando a chão da Béria Tá fechado, ó Madrisa ainda Vamos usar o ponto O que é que tá pagando? O que é isso? O negócio tá fundo aqui embaixo Tá fechado, ó Fecharam pro negócio Não, é só... Só com o zá, mano Tá nóis Olha isso, mano Bem bizarro aqui, mano Eu apareci aqui e parece... Eu senti que tinha alguém me vendo E agora acabei de ver que tem um buraco aqui, ó Que isso? Ah, desgraçinha Tá o Léo ali na janela Susto, mano Tem um buraco aqui Eu não consigo Esse... O poço de novo Consegue puxar aí, você ou não? Cuidado, cuidado, cuidado Tá bom, tá bom, tá bom Oxi Galera Tem uma corda aqui, mano Oxi Oxi Tem uma corda, mano Que medo de derrubar o celular lá embaixo Mas que isso? Nossa, né Caraca, que susto Mano, é muito fundo, velho É muito fundo Vou tirar o negócio do carregador portátil Galera Como assim, mano? Caraca, deixa eu chegar aqui Galera, olha a profundidade Olha isso, vou tacar uma coisa ali, velho Pode sair Olha isso, galera Pra vocês terem noção Da profundidade, ó Nossa, tô segurando Nossa Nossa Mano, é muito fundo Demora O legal ia ser a minha lanterna aqui, mano Nossa, é verdade Dava pra ver até lá embaixo Não, a gente tá prender o agulho lá, hein A gente ouviu o barulho Tá Vamos cair, ó Um, dois, três E soltei Nossa Você viu o barulho que fez antes de cair, mano? Vamos lá, mano Nossa Opa Que barulho é esse? Tem alguém lá embaixo Que barulho é esse? Tem alguém lá embaixo Tem alguma coisa lá embaixo Sério Ó, fecha esse Tá vindo, tá vindo Fecha esse poço Fecha esse poço Pera, pera, pera Mano Tem um cabelo preto lá embaixo Olha 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 lá embaixo Tá entrando Mano Olha lá embaixo É cabelo Bora Olha lá, se escondeu Será que foi isso? Meu negócio lá, mano Meu negócio lá É sério Tá vindo Tá vindo Fecha esse poço Me ajuda, me ajuda É sério Pra isso, mano O que é aquilo, velho? Mano É pesado Aí, aí, aí Tá bom Mano, o que foi isso, velho? Mano, tem alguém lá embaixo Mano Tava se mexendo Tava se mexendo, velho Mas tipo Mano Bissau Demais O que foi isso Eu acho, mano? Será que não tem um outro local Que passa pela casa também, mano? A gente já fazia um pouco de boa, mano Acabou vendo isso Porque ela tá Pelo que a gente Mano, se ela pode A gente pode abrir E ela tá aqui já de cara Abre de novo A gente já quer fazer um negócio, mano É que não tá Abre aí, Léo Cuidado Cuidado Cuidado, mano Aí, tá bom Mano É no cabelo, velho O que? Mano, é bizarro demais Galera O que você vai fazer? Então, tem uma outra passagem, mano Mano, deve ter outra passagem Pra vir Pra casa Tem alguma coisa lá, mano Que barulho foi esse? Mano, vamos sair daqui É Com medo de saranhar Mano, tem passagem, mano Lá embaixo Ó, tá se mexendo ainda, caramba Tá fazendo vários barulhos, mano Será que não tem alguma passagem Lá perto da piscina, mano? Também? Deixa eu ver, Félix O que? O posto Muito fundo, né, mano? Demais, mano Muito fundo, mano Demais, demais, demais Fundo e perigoso, velho Mano, fecha isso Fecha isso aí, mano Na moral Olha isso, galera Olha isso Ó Vamos tentar subir essa corda? Segura Segura Segura, segura, segura Segura Não, vem aqui, vem aqui Me adivinha alguma coisa Que eu não quero ver Mano Tem certeza? Tem Puta, mano Na moral Nossa, é pesado pra pega Olha ali, Félix Olha ali É pesado? É muito pesado, mano Parece que eu filmar com o celular Galera Empurra mais isso aqui, né Olha lá Nossa Nossa Tá vendo? Mano, parece que eu Tá vindo, velho Pô, o que é isso? Tá vendo? Tá puxando de volta Olha aqui Tá puxando de volta, velho Tá puxando de volta Tá puxando de volta Mano Tem alguma coisa aqui Solta aí Solta aí Solta aí, mano Solta aí Tava puxando de volta, mano Mano, tem alguém lá embaixo, velho É fato isso, mano Tem alguém lá embaixo Mano, o que que... Cuidado aí Tava puxando de volta Mano, mano Segura isso aqui Galera Seguinte Vou terminar esse vídeo por aqui Com os outros meninos também Vamos investigar isso aqui Mais a fundo Né? Cuidado aí, Féls Vamos instalar uma coisa No meu celular Pra gente conseguir Descer lá Pra ver o que tem Porém, galera Só vou colocar a imagem No meu celular Que vai sair no canal De todo mundo Se a gente conseguir Essa filmagem Se esse vídeo aqui Chegar a 50 mil likes Sim, se esse vídeo Chegar a 50 mil likes Eu vou jogar meu celular Lá dentro Óbvio, com uma corda e tal Pra gente tentar Pegar alguma filmagem Alguma coisa lá de dentro Né? Enfim, galera Eu espero que vocês lançaram Vamos investigar esse posto Porque acho que tem Muita coisa aqui dentro Um abraço E... Falou Você vai fazer isso mesmo, mano? Vou Vamos subir Pra ficar perigoso, mano É Vamos fechar o posto? Vamos Fechar, não vou deixar aberto, não Cuidado caralho ali Deixa eu filmar, César Vou fechar aqui, cara Ajuda aí, ó Consegue? Tá bom, galera É isso Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Valeu E falou Falou, galera